Precisei pegar uma ferramenta para abrir aqui do lado, então você tira essa tampa de cá, isso não é feito para ser usado enquanto você está pescando, até porque não existe motivo para você estar pescando de um lado, acho que eu vou trocar, vou inverter a manivela para o outro, durante a pescaria. O saquinho de acessórios vem com algumas buchas para você ajustar a altura do carretel, e essa outra cobertura ela vem com porta anzol, vem com uma trava para anzol, você coloca na mesma posição do outro e você enrosca o seu anzol aqui para carregar com para não prender na vara, se a sua vara não tivesse o porte-hook você pode usar o do molinete. Isso vai ser prático? Não sei, eu acho que não, pelo menos eu não me vejo usando isso, mas é um detalhezinho que a mais que eu nunca tinha visto, que eu achei interessante mostrar. Uma outra coisa é que não tem parafuso na parte de baixo do molinete, você tira... E todos os parafusos são de chave sextavada. De chave Allen. O molinete na caixa diz que tem 181 gramas, e ele tem... E ele tem... Na verdade... Vou tirar do suporte... 179.2 gramas. Talvez porque o dono antigo não tenha colocado o tanto de linha que cabe nele, mas enfim... É um molinete muito leve, com peso de carretilha, ele é ultra macio... Vem com... Garantia, certificado de... Certificado de compra... Imagem explodida... Caixinha feupuda... E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado.